A primeira vítima de Lázaro estava com medo do assassino voltar à pequena cidade baiana de Barra do Mendes, a 500 quilômetros de Salvador. Há 13 anos, Lázaro tentou invadir a casa dela. Um morador do povoado tentou ajudar e foi morto. Eu acredito, por eu morar sozinha com meu filho, eu fui alvo dele, de tentar fazer algo ruim comigo e com meu filho. Lázaro seria apaixonado por Adriana, mas não aceitou não ser correspondido. Eu não estava tendo mais paz, não estava dormindo direito, com medo dele vir. Depois de cometer os primeiros crimes na Bahia, Lázaro permaneceu escondido por duas semanas na Serra da Santa Cruz, a mais alta do estado, com cerca de 2.100 metros de altura. O local fica a poucos quilômetros do povoado onde aconteceram os assassinatos e Lázaro só se entregou por não ter mais comida. Mas ele ficou apenas alguns dias atrás das grades. Lázaro, então, com 19 anos, conseguiu fugir para Goiás. Lázaro foi criado apenas pela mãe depois que o pai saiu de casa. Era descrito como um jovem introspectivo, tímido. Largou os estudos cedo e passou a se isolar das pessoas. Gostava de viver no mato, caçando animais. O fim das buscas por Lázaro trouxe alívio às pessoas que sofreram com os primeiros crimes dele no pequeno povoado da Bahia. Hoje eu sinto aliviada, porque ele não vai destruir mais nenhuma família.